Meherarumari, camarama, camarama, camarama Camarama, pano e caíque 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 Se dhana hói ká bo kukurek e púch ho Laike velaná vã múha dhe i kúch chí ho Múha dhe i kúch chí ho Se dhana hói ká bo kukurek e púch chí ho Laike velaná vã múha dhe i kúch chí ho Tohán se va kari púra paru bandhik a ike Amehe raro mariká marama bandhik a ike Amehe raro mariká marama bandhik a ike Amehe raro mariká marama bandhik a ike Amehe raro marama bandhik a ike Amehe raro marama bandhik a ike Amehe raro marama bandhik a ike que é diva que remand lhe itagana remand lhe itagana demand ho itagana jagana sa ma kabir karbo jagana que é diva que remand lhe itagana karé o apne bia hama pásand kai ke kihau apne bia hama pásand kai ke mehera arumari kamarama pand kai ke mehera arumari kamarama pand kai ke tarif ke banhe pul hai bhai sahab nasi me lul hai jay ho